Não, ele já tá ameaçando de fazer bullying no programa hoje, para Ivan Nascimento, para porque senão eu vou dizer qual era o teu problema de ontem, eu vou dizer que tu tava com a filhinha, já pronto, já falei. Olha, Emi, Emi está chegando agora, ele pegou uma desinteria ontem, perdeu quase 4 centímetros da barriga dele, não, mas foi assim, não, ele tá doendo, é sujo, literalmente, sujou tudo, sujou tudo, João, chama o João pra mim aí, chama o João aí, chama o João, vem cá, 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 tá fingindo que tá marcando pauta. Hoje é aniversário dele, isso é atorrizado, tu sabe, né, tu sabe que é atorrizado isso aí, né. É diferente, é melhor. Como é? Não. Quantos anos tu tá fazendo hoje? Fala aqui no meu microfone. É 22. Eu posso fazer isso porque ele não gosta, ele não gosta disso aqui, ele não gosta. Diz aí, quantos anos? 22. 22 anos só? Só? Mas essa risada, eu acho pouquíssimo comparado com o que eu tenho, meu filho, é pouquíssimo. E aí, gosta de trabalhar aqui? Adoro. Adoro. Daqui a pouco tem bolo, viu, financiado pelo bolo da vovó Tereza, vai pra lá pro setor, parabéns. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga pra gente. 3307-3951 e 3307-3952. Nós temos também o nosso WhatsApp 99153-7959. Segura o Tereza, segura o Tereza, segura o Tereza, segura o Tereza e eu ainda tenho recomendação aqui do Josemar. Onde você manda sua foto, manda seu beijo, manda seu recado, manda denúncia da comunidade. Porque se você não mandar denúncia da comunidade, Josemar fica louco lá dentro. Então o nosso WhatsApp também é esse contato direto pra você mandar denúncia da comunidade. E olha só, ontem foi dia do amigo, né? Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, a gente ontem que falou o programa inteiro do dia do amigo. E aí teve muita gente que mandou vídeo, foto, desejando aí o feliz dia do amigo. E a gente tem muitas fotos também pra pessoa que tá aí mandando recado. E tem um vídeo, tem um vídeo? Passa aqui esse tempo e deixa eu ver aqui. Eu falei assim pra ti, meu Deus. Ivão, tá chateada que eu não mais falei, Ivão. Falei, porque nessa hora eu tô carrando banheiro e não ouviu. Olha só, nós temos um vídeo que é o vídeo da Ivone Fontão, que é telefonista e acompanha o programa lá do trabalho dela na Amazonas Rádio Táxi. Então você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu quero que prepare aí o vídeo. Isso é muita coisa. Prepara o vídeo da Ivone Fontão, que eu quero ouvir aqui o vídeo dela, eu quero ver. Tá aí, vamos ver o vídeo da Ivone, vai lá. Bom dia, Marcelagem Mar. Eu sou fã do seu programa, tô aqui no meu trabalho, tô ligadinha no seu programa. Feliz dia do amigo pra todos. Beijo. Que Ivone me passe o nome desse batom, que esse batom arrebentou a boca do balão. Tá ou não tá bonito esse batom? Põe a Ivone de novo aí pra falar, Cris. Vai lá. Bom dia, Marcelagem Mar. Eu sou fã do seu programa, tô aqui no meu trabalho, tô ligadinha no seu programa. Feliz dia do amigo pra todos. Beijo. É pra isso que é o WhatsApp. É pra isso, gente. Pra manter esse contato direto com você que tá aí do outro lado. Você que quer falar conosco, dizer pra gente o que é que tá acontecendo aí na sua comunidade. E mandar beijos como esse aqui da Ivone, que acabou mandando um recadinho pra gente. Claro que você que é ou criança ou adulto, não interessa. O que importa é manter esse contato conosco aqui. São 11 horas e 9 minutinhos. Eu tô esperando o vídeo do pessoal lá do Varejão da Ponta Negra, tá? Porque aqui a gente fala, mas ninguém tá pagando nada não. Só pode dizer, é gratuita a parada, tá? O Varejão da Ponta Negra, toda vez que eu vou lá fazer uma compra, eu compro as coisinhas rápidas ali pra casa, pro Robson não comer só sanduíche. Aí de vez em quando eu compro um frango. Eu não frito o frango não, mas a NET faz esse serviço pra mim. Ele sempre fala, assiste o programa. Aí ficam tirando brincadeira com Agora Vai, viu, Ivan? Todo mundo lá tira bunda com Agora Vai. Aí eu falei, eu duvido vocês fazerem um vídeo e mandarem pra gente. Então, Josemar, fica ligado aí, porque eu tô esperando o vídeo do pessoal do Varejão da Ponta Negra, que eu falei assim, junta todo mundo, todo mundo de verdinho, na cor do programa, e diz assim, eu assisto agora! E pode falar o que quiser também, porque você é que manda. A gente não manda em nada, a gente só bebece suas ordens aqui. Então, tô esperando o teu vídeo, hein? Fica ligado você que tá aí do outro lado pra manter esse contato conosco pelo nosso WhatsApp. Agora você que tá aí acompanhando a gente, um grande beijo pra você, principalmente participe conosco. Daqui a pouco eu vou ali no Agora Premiado que tá cheirando. Acho que eu vou logo, né? Tô chegando aqui já. O que que é isso, hein? Ei, Saluxiano, o que que é isso, Saluxiano? Isso não se faz. Ai, que delícia! Eu posso mexer? Posso mexer, Calilhos? Posso? Tu é que sabe, né? É um bolo de abacaxi. Com calda de abacaxi, cheiro de abacaxi e eu acho que também deve estar com gosto de abacaxi. Claro que tá no gosto de abacaxi. Hoje nós temos o bolo da vovó Tereza. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comidade, participe do nosso Agora Premiado. 3307-3951 e 3307-3952. O Seu Saluxiano mandou, inclusive, um bolo hoje de arroz pra gente. Eu ainda não sei se eu já comi o bolo de arroz, porque eu já comi vários bolos lá da vovó Tereza. Mas não me lembro se eu comi o bolo de arroz. Mas eu pedi pra ele separar um pedaço. Porque quando eu sair daqui do programa, eu já vou direto lá pro meu segundo turno. E aí não vou conseguir comer um pedaço. Mas eu pedi pra ele separar o bolo de arroz. Porque lá no bolo da vovó Tereza, você encontra várias novidades. Assim, gostos de bolos e sabores de bolo que você não encontra por aí. Então fica esperto. O que eu mais gostei até hoje, que eu já comi, foi o de limão. Mas não me lembro de ter comido de arroz. E olha, gente, o bolo da vovó Tereza tá lançando uma super promoção, você que tá aí do outro lado. Se você ligar agora lá pro bolo da vovó Tereza, ou for lá no bolo da vovó Tereza, no telefone que tá aí, no endereço do telefone que tá aí, no seu televisor, olha. Parque das Laranjeiras, lá no Parque 10. O telefone... Eita, cortando ali o número, hein? Corrige isso aí. 99426-7161. E o outro número é o 998-72-2659. Tá aqui o telefone, né? 2639, tá aqui, olha. 992-72-2639, 994-26-7161. São dois endereços do bolo da vovó Tereza. No Parque das Laranjeiras, no Centro Comercial Rei do Lar, na Loja 9. E no Parque 10, na Avenida Grande Otelo, antiga Avenida Perimetral, número 1997, conjunto Castelo Branco. Se você chegar lá agora, ou em qualquer hora, mas disser, eu vi o bolo, é só agora? Ah, é? Ah! É tanta vó, Ivã. Gente, acabei de passar a promoção errada. Só por causa disso eu vou passar assim mesmo a promoção, posso? Fala com o seu Luciano. Se é Luciano? O diretor me passou a promoção de uma outra vó e eu acabei jogando pra ti essa batata. Então vamos lá, vou falar. Seja o que Deus quiser, meu amor, depois a gente assume esses 10%. Se chegar lá no bolo da vovó Tereza durante todo o dia, só vale pra hoje, durante todo o dia de hoje, e disser, assisti o programa da comunidade, quero comprar um bolo de vocês, vai ganhar 10% de disputa. Seja o que Deus quiser, meu Deus. Se é Luciano, meu filho, joguei a promoção na vó errada. Mas agora se vira, porque eu já comecei, eu não vou arregar não, porque eu sou uma mulher, eu não sou uma rata. E nem sou uma bocura, só pros íntimos. Então vamos lá, você que tá assistindo o programa, bolo da vovó Tereza, foi até o endereço, chegou lá e disse, assistiu o programa da comunidade, viu o bolo lá no Agora, quero desconto. Só vale pra hoje, só porque eu inventei essa encrenca, só vale pra hoje. Dado o recado, e você que quer ganhar esse bolo de abacaxi, tem que ligar 3307-3951 e 3307-3952. Lembrando que não vale a promoção pelo WhatsApp. Só ligando pra cá. E na hora que eu atender, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Valei, Vivan. Troquei as vozes. São 11 horas e 14 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, deixa eu dizer uma coisa. O Walter todo dia vem de algum ponto da cidade, né? Trazendo as informações da comunidade. Olha só, minha gente, o programa é apresentado daqui e lá de fora. E eu acho que é muito mais importante esse contato do Walter com você, porque às vezes eu morro de saudade de você que tem do outro lado. É por isso que eu fico aí o tempo todo dizendo, liga pra cá, manda recado, fala comigo. E o Walter tem essa grata surpresa de todos os dias botar o Pela na comunidade e falar diretamente com você. E hoje ele tá lá no Terra Nova e vai trazer pra gente a denúncia da comunidade. Walter Frota, você que tá aí, nesse contato direto com a comunidade. Que sorte que tu tem, né, Caboclo? Bom dia! Pois é, Márcia Lasmar. Bom dia pra você, bom dia pra quem tá em casa acompanhando o programa da comunidade. É o Terra Nova 1, localizado aqui na zona norte de Manaus. Nós viemos aqui pra conversar com a população, com os moradores aqui que sofrem há mais de 20 anos, né, com essa falta de infraestrutura que prejudica não só as crianças, mas os idosos também, pessoas que precisam se locomover aqui das suas casas, principalmente os idosos que vão à procura de saúde, né, que precisam sair das suas casas. Tem muitos cadeirantes também aqui nessa localidade e essa falta de infraestrutura prejudica e prejudica muito. Mas daqui a pouco eu vou voltar trazendo os detalhes, né, dessa falta de infraestrutura. Eu vou conversar com os moradores. O seu Sebastião, que está aqui, agora eu conversei um pouco com ele, com o Eudes também, todo o pessoal aqui que moram aqui nessa localidade. Daqui a pouco a gente vai conversar mais, falar mais detalhes dessa situação que já demora, já tem bastante tempo. E pra você de casa que acompanha aqui o programa da comunidade, você que mora aqui, próximo aqui a sua localidade, que fica aqui na Rua Tangarais, pode vir pra cá, né, nós estamos ao vivo aqui na Rua Tangarais. Pra você ter uma ideia, nós estamos aqui, a Rua Paralela com a Rua São Pedro, né, a parte de cima é a Rua São Pedro. Lá no finalzinho, não sei se o Maurício Martins, nosso cinegrafista, dá pra mostrar, é a Travessa São Pedro e logo ali também a Travessa Tangarais, né. Esse local pra você se localizar, pra mostrar que nós estamos aqui aguardando pra você que está acompanhando aqui na localidade. Pode vir aqui conversar comigo, conversar um pouco dessa situação. Antes de falar desses detalhes, como eu havia dito, eu quero parabenizar o nosso queridíssimo João, o produtor aí da TV em Tempo, que sempre está conosco, também nos auxilia com as suas produções aí no programa agora. Então, feliz aniversário, João. Esse é o nosso voto sincero aí de toda a equipe que está em externo aqui, o nosso cinegrafista Maurício Martins, o nosso técnico que está conosco aqui, que é o Elie Ney, o nosso condutor, né, o nosso motorista, o Everton, o famoso gordinho, ele que está com a gente hoje, trazendo aqui a equipe com toda a segurança pra fazer mais esse vivo, esse vivo importante, porque eu gosto de estar aqui na comunidade mostrando as dificuldades que as pessoas enfrentam e principalmente não só mostrar as dificuldades, né, mostrar a resposta do poder público com relação às dificuldades que as pessoas enfrentam. É por isso que nós estamos aqui. O Eudes foi quem entrou em contato com a gente, o Eudes entrou em contato com a gente, mandou, enviou a situação que estão vivendo aqui os moradores aqui do bairro, né, aqui da rua Tangaraz e eu vou... Eudes, vem cá rapidinho. Vem cá, o Eudes aqui tá todo, tá esperando aqui a nossa entrada aqui, reuniu todos os moradores aqui pra essa denúncia, daqui a pouco vamos dar mais detalhes sobre isso, né, Eudes? Obrigado a Deus. Nós estamos reunindo a população aqui pra pedir uma resposta do poder público, pra eles virem visitar a nossa comunidade, pois nós estamos em ano eleitoral e eles vão vir visitar, pedir só voto, mas nós não queremos só voto, nós queremos a resposta aqui da nossa população. Nós precisamos de água, luz, infraestrutura... Exatamente, deixa eu te cortar um pouquinho aqui, porque daqui a pouco a gente vai voltar com detalhes pra falar sobre toda essa situação, é por isso que nós estamos aqui e vou fazer mais uma vez o convite pra você de casa que está acompanhando aqui o programa da comunidade, não são poucas pessoas não, viu? É muita gente que acompanha aqui, aqui no bairro Terra Nova 1, as pessoas que acompanham o programa da comunidade, que sempre enviam fotos, vídeos aí pelo nosso WhatsApp, que enviam as sugestões de denúncias. Você que está acompanhando o nosso programa, pode vir pra cá, pra Rua Tangarás, bater um papo com a gente, mostrar essa situação ainda mais ao vivo aqui através do nosso programa. Marcinha, eu volto com você, daqui a pouco eu volto com os maiores detalhes dessa denúncia da comunidade aqui no Terra Nova 1, Zona Norte de Manaus, aqui na Rua Tangarás. Não esqueça, daqui a pouco eu volto. Obrigada, Walter Frota, que hoje fala do Terra Nova 1, trazendo informações pra gente, trazendo a denúncia da comunidade, o que é extremamente importante. Todas as vezes que a gente faz esse vivo aqui, pra você que está aí do outro lado acompanhando, ele está ao vivo de lá, viu? Como ele já mesmo fez o convite, eu reitero o convite dele. Quem estiver ali pelas redondezas, corre pra lá, porque o Walter Frota está lá no Terra Nova 1, justamente pra trazer, fazer essa denúncia e receber essa denúncia da comunidade. E é extremamente importante isso, porque é esse contato direto com você, olhando nos seus olhos, é que faz com que nós tenhamos mais força ainda pra cobrar das autoridades, procedimentos e providências que vão fazer com que a nossa cidade fique melhor. Veio ali o denunciante, o morador, falando sobre ano eleitoral, ano político. Cabe a nós escolher quem é que vai nos representar. E principalmente a gente precisa saber a função de cada um. Pra quando chegar lá, na porta da nossa casa, de prometendo mundos e fundos, a gente saber já de antemão que ele não pode dar tudo aquilo que está prometendo. E não é só isso não que tem no programa da comunidade. Você que tem do outro lado, fica ligado, que a gente também tem polícia. Homem é preso e o menor apreendido. Suspeitos de cometer um assalto à mão armada no centro de Manaus. A gente vai trazer esse destaque hoje no programa da comunidade. Um assalto que aconteceu no centro da cidade. E aí a polícia foi lá, foi ao encalço, prendeu o homem e apreendeu o menor. É destaque hoje no programa da comunidade. Não acaba aí não. Infelizmente, olha só essa notícia que a gente vai trazer. Assaltantes e policiais trocam tiros na compensa, na zona oeste da cidade. E uma jovem de 26 anos acaba morta com um tiro no rosto. Uma tragédia. Gente, uma tragédia. Uma moça batalhadora que eu conhecia. Ela vendia bolo no pote ali naquele sinal no São Jorge. Naquele cruzamento ali, indo ali pra dentro da compensa. Porque o antes do porão do alemão. Uma tragédia. E a gente vai trazer com destaque hoje aqui no programa da comunidade. E mais, mais uma história de estupro. Dessa vez o pai é acusado de estuprar as filhas. Uma de 11 e outra de 14 anos. E pior, uma delas está grávida dele. É destaque hoje aqui no programa da comunidade. Que traz também denúncia de Parintins. Informações lá da ilha com o Tadeu de Souza. O Ministério Público Estadual pede a revitalização do sistema de segurança. No prazo de 20 dias. O Tadeu de Souza já entrou hoje, durante essa semana inteira. Reclamando do sistema prisional. Reclamando do sistema de segurança lá da ilha. Reclamando das ocorrências. Inclusive, gente que está tocando terror em comunidades lá em Parintins. E a gente vai trazer hoje pra você que está aí acompanhando o programa da comunidade. Tem mais. Hoje também tem pódio. Você que está acompanhando o programa da comunidade, hoje tem pódio. E o nosso querido Emy Fadu, mais magro neste dia de hoje. Porque é um dia depois do outro, né Emy? Vai trazer pra gente informações sobre o jogo. Entre Princesa do Solimões. E Princesa acabou levando o jogo, viu? E Francisco do Pará. Princesa acabou ganhando por 2 a 0. E se classifica pra próxima fase. Tem também Walter Frota, que volta daqui a pouquinho, lá do Terra Nova 2. Tem a sua participação, 3307-3951, 3307-3952. Tem o nosso WhatsApp também, você pode ligar. Nova, você pode mandar sua mensagem e fazer sua denúncia pelo 99153-7959. E tem também o programa da comunidade desta quinta-feira, que já começou. Olha só, minha gente, a gente vai trazer hoje informações de operação que começou hoje cedo. Polícia Civil faz um trabalho incessante no combate ao tráfico de drogas. E a polícia acabou deflagrando uma operação hoje cedo. E cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão contra o tráfico de drogas. A gente, claro, acompanhou toda essa operação e o Juscelio Paiva vai trazer pra gente essas preliminares e um balanço de como é que foi isso, que quantos mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos. Juscelio Paiva, na tela do Agora. Juscelio. Ao todo, os policiais civis cumpriram 14 mandados de busca e apreensão na Rua Internacional, considerado uma área vermelha do tráfico de drogas no bairro Cidade de Deus, zona norte aqui da capital. Durante a ação, um adolescente de 17 anos foi apreendido dentro de uma residência que, segundo a polícia, funcionava como uma espécie de casa de monitoramento de policiais naquela localidade. No local, a polícia apreendeu uma câmera de segurança e também o monitor. Eles utilizavam para observar a chegada da polícia, até porque a residência específica é um ponto estratégico e que ele tinha uma ampla visão de toda a área. Além da câmera de monitoramento, os policiais da seccional norte do 13º Distrito Integrado de Polícia ainda encontraram drogas na casa onde o adolescente estava. A Rua Internacional é o mesmo local onde, há pouco mais de um mês, traficantes expulsaram uma família que haviam denunciado o tráfico naquela área. De acordo com a polícia civil, a operação deve continuar porque ainda faltam capturar foragidos que atuam no tráfico de drogas naquela localidade. O adolescente foi trazido para o 13º DIP para prestar depoimento, mas deve ser encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Zucélio Paiva. Olha, minha gente, isso aqui que eu ia chamar Cristiano Loureiro quando a gente está em sintonia é uma coisa impressionante, né? A gente já viu de tudo. A gente já viu até rádio. O traficante aqui da casa se comunicando com o outro que está lá fora por meio de rádio para poder monitorar caso passe alguma viatura e para a pessoa não ser pega em flagrante. Agora, até vigilância interna já tem. Isso aqui é uma câmera de vigilância que é justamente, eu acho, que é para o traficante ficar controlando a entrada e saída. Eu penso que é para o traficante ficar controlando a entrada e saída de pessoal lá dentro para controlar o faturamento, viu, minha gente? A polícia efetiva foi lá, além de apreender a droga, além de cumprir os mandados de prisões, também pegou lá a câmera de segurança, porque bandido tem que ter negócio de monitoramento interno não, meu filho. Não tem que ter nada disso, não. É para garantir a segurança de gente descente, de gente que está ali, o cidadão, que quer garantir a segurança da sua casa. O negócio de ficar garantido fazendo monitoramento de segurança para ver quem está entrando e saindo com a droga, ah, fala sério. Ainda bem que a polícia vai lá e é providencial, já faz logo a apreensão, porque sabe que tudo isso aí, gente, tudo isso aqui que é apreendido, além, claro, da droga, nem se fale, é tudo fruto de crime, celular, acho que tinha ali um equipamento para gravação das imagens, tudo isso é fruto de crime, portanto pertence à justiça para servir de prova no processo criminal. E continua, viu, não vai acabar não, a polícia continua na operação e a gente vai trazer outras informações às 6 horas e 15 minutos da noite no Jornal em Tempo. Com essas imagens, você é a composta, a gente vai para o rápido intervalo e fique ligado, porque ainda tem ronda policial do Agora Hoje, hein? Não sai daí não, a gente volta já. E aí 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 E aí